Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o mais um vídeo para o canal. Hoje é quarta-feira. Eu estou aqui na cidade. Vou trazer o Pedro Vitor aqui para o Pilates. Estamos dando aqui um tempinho porque não deu a hora ainda. Falta cinco minutos e ele não vai se não for uma hora certa. Ele quer aproveitar os últimos segundos. Já que estou aqui na cidade vou resolver algumas coisinhas. A edição está aqui. Aproveitar que ele está por aqui hoje. A gente já vai resolver algumas coisas. Estou pensando em ir na loja de material de construção ver se eu compro as coisinhas. A Diga olhou para mim. Quando eu falei que na loja de material de construção a Diga olhou assim para mim, estranho. Então eu quero ver se eu compro a torneira lá da pia do banheiro. Banheiro novo. Quero ver também se eu vou no supermercado comprar algumas coisinhas que estão faltando em casa. Aí vou compartilhando com vocês. Tá bom, gente? Então deixa o like aí já no início do vídeo. E bora para mais um vídeo. Estou indo pegar uma farda de Pedro Vito no cursinho de inglês dele. Ele vai para um acampamento. Está todo feliz porque vai no acampamento. Nunca fui no acampamento. Ele está todo animado. Eu vou passar lá, pegar a farda dele. A camisa. E depois eu vou... Se der tempo... Melhor a gente ir na loja de material de construção, né? E depois que pegar ele... Depois eu vou na loja de material de construção. Ah, acho que essa daqui poderia ser. Eu estou na Gurupi escolhendo aqui a torneira. É 27. 27? Tá bom. A torneira é o mercado. Agora o problema é que eu não fiz uma lista de compras. Eu não sei o que comprar. O que veio aqui. Vou pegar. O que veio aqui? 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 Chegamos, estamos em casa Vou mostrar as coisinhas que eu comprei Pouca coisa Só algumas coisas que eu estava precisando Provavelmente essa semana Será quando lá Quem sabe sábado, né Ed? A gente vai fazer compras de mês Sábado não Por quê? A Ed vai trabalhar sábado Então Ou domingo ou na outra semana A gente faz as comprinhas de mês Deixa eu mostrar aqui o que foi que eu comprei Comprei também As coisinhas do banheiro Ainda ficou faltando uma coisinha Pra gente poder deixar ele todo certinho Mas a gente vai ver se ajeita Coloquei aqui as coisinhas Peguei o biscoito Pedro Vitor compra uns biscoitos bons E ele só quer desse É porque ele gosta desse Eu gosto do Botelho que o outro é bom Mas ele gosta desse E gosta desse creme crack Esse daqui da Pilar Prêmio que tem É cortadinho Comprei esses dois biscoitos Comprei também um quilo de arroz Que o arroz aqui estava acabando O que vai ficar sem O que vai ficar sem Comprei o pacote de leite Comprei esse biscoitinho aqui Papel do Vitor Lanchinho Dois suquinhos Laranja e dois de uva Comprei também Esse sabonete líquido O tapete que eu coloco no No vasinho Comprei um sabonete Eu tinha pego dois sabonetes Mas aí eu devolvi um Porque a gente vai fazer compra esse mês Aí eu já pego mais Peguei também um pão Desse de forma integral Oleo de óleo E os ovos Os ovos estavam na casa de mamãe Que eu peço pra ela comprar O rapaz que entrega lá pra ele Aí Ela já comprou pra mim E eu passei lá só pra pegar Os ovos mesmo Ah, tem aqui também Comprei carne Aqui é um pedacinho de carne de sol Deu mais ou menos 542 gramas R$19,46 Ele tava de R$35,90 Da carne de sol Eu comprei só meio quilo Comprei carne Também, ó Cuidar dela Mesmo aqui Aqui há pouco Aqui deu 2,148 gramas R$63,37 E comprei As coisinhas do banheiro Vou mostrar aqui Essas coisas pra cá Eu também tirei da bolsa Comprei a torneira Torneirinha simples Se eu não tiver enganado Essa torneira Foi R$27,00 Eu ia comprar Uma mais baratinha Igual a do banheiro Aqui de dentro de casa Mesmo Que era R$18,00 R$20,00 Mas A pila do banheiro Ela é pequenininha Aí fica Melhor Ela sendo assim Mais alta Um pouquinho Eu peguei essa Mas ela não é feia não É bonitinha Boa, bonita Tira aí as coisas Aqui dentro O que? A torneira? Não sei Que eu acho Que era pequena Não Não Foi essa Aí comprei também Aqui O O Barulho O O Caninho Que eu não sei Como é que chama Isso aqui Ele chama de Rabicho Engato flexível Para água fria É isso aqui O nome dele Tem nada de Rabicho Não Mas É o que a gente chama De rabicho Esse caninho aqui Também É de esgoto Comprei O negocinho Da tampinha E o Kitzinho De Banheiro Vou ver se eu Abro aqui Para mostrar ele Direitinho Pera aí Tirei aqui Para ficar melhor De ver O suporte Da toalhinha De rosto Aí vem o suporte Também da toalha De banho O porta Papai higiênico E saboneteira E vem o ganchinho Bem simples Não é um Um kitzinho bom não Era um dos mais baratos Que tinha lá Gente Eu peguei As coisinhas Mais barato Que tinha Tinha mais barato Também Do que esse Mas Tinha também caros Essa marca aqui Tá ali Mas eu acho que Entre os ruins Eu acho que Esse daqui Era o melhorzinho Que tinha Por lá Aqui é outro Mais barato Do que esse Esse daqui Se eu não estiver Enganada Deixa eu pegar Aqui o papazinho Com ele Eu acho que Foi 77 reais Não foi? Eu acho Deixa eu ver aqui Ó 77 e 20 O conjuntinho Foi isso mesmo Aí ficou tudo 115 A vista Aí esse aqui Foi 77 E a torneira A torneira Foi 27 e 9 centavos Essas outras coisinhas Aqui é baratinho 7 reais 6 reais 8 reais Esse aqui Bem baratinho A torneira Minha gente Lá tem tanta Coisa bonita Tanta coisa bonita Se a pessoa Quiser arrumar Um banheiro Assim Vou deixar Um banheiro Top Vai lá na Gurupi Que você acha Que você quiser Que é desses Conjuntinhos aqui Tá lhe dando risada Mas é sério Tem de tudo Você vai achar Lá de De piso A vaso sanitário Tudo Tudo que você quiser Você acha lá Do bom E do melhor E bonito Mas Eu tava querendo Uma coisa bem simples Assim Eu tava querendo Era o que eu tava podendo Ela tem que ser uma coisa Bem simples Bem baratinho Mas eu acho Que depois que eu arrumar O banheirinho Vai ficar até legal No conjunto Assim Quando a gente olhar Assim vai parecer Que ele tá bem Arrumadinho Né Então Tá bom Mas aí A gente vai Vai ajeitando Ah O que eu disse Que ficou faltando É Uma pecinha Pra furar lá O armáriozinho Pra poder passar O O coisinha do esgoto Porque É Ficou Eu queria o armário Mais altinho A pia mais alta Um pouquinho Aí se deixasse Mais baixo O caninho Não precisava de cortar Se ficasse mais Uma altura melhor Tinha que cortar Aí o pedreiro falou Que se comprasse Uma Serra-copo Ou é serra-copo Ou furar-copo De madeira Aí ele fazia O buraquinho E passava Só que a gente procurou A gente queria um só Só vendia os kits Aí eu vou perguntar O pedreiro Se ele sabe onde vende E se Só um Porque a gente pensou Até em comprar O kit E depois Dar o pedreiro Mas é uma coisa Que eu acho Que nem vai ter Tanta utilidade Pra ele Também Porque é de madeira Se fosse o de piso Ele trabalha com piso Eu sei que ele ia usar muito Mas o de madeira Não sei se tem muita utilidade Não Mas ele vai pagar mais caro Pra uma coisa Que vai ficar Meio que Perdido Vamos ver Se não tiver outro Já tem que comprar Agora eu vou cuidar Minha carne Eu vou guardar essas coisas Cuidar da carne Porque daqui a pouco Eu já tenho que ir trabalhar Eu já tenho que ir 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 Tchau. Tchau. Acabei de cuidar da carne, coloquei aqui nas bandejinhas, ó, lavado, separei em duas. A carne de sol também eu fiz assim, coloquei nas bandejinhas, deixei um pouquinho aqui, que eu vou preparar pra agora meio-dia. Agora é só colocar na geladeira. Já se passou um dia do início desse vídeo, não deu pra gravar mais. Tô agora aqui dando uma organizadinha nos meus perfumes e minha maquiagem. Minha maquiagem. Minhas coisinhas que eu uso como maquiagem, eu tava querendo colocar aqui no quarto, porque ficava numa gaveta. Lá no outro quartinho, só que tava um pouquinho complicado, porque às vezes eu ia puxar a gaveta e nem abria direito. Essa paletinha de maquiagem enganchava. Tão cheio que tava. Gaveta pequenininha. Aí minha irmã me deu essa cestinha, deixa eu mostrar aqui. Me deu essa cesta, ó. Aí eu tô pensando em colocar, já trouxe até pra cá, as coisas que eu chamo de maquiagem. Aqui tem algumas coisinhas. Aqui, os perfumes. Aí eu tô pensando em colocar dentro dessa cesta aqui. Só que eu tava, tô aqui na dúvida. Se eu tiro esse plásticozinho, eu deixo com o plástico. Eu acho que eu vou tirar. Porque menos informação, eu acho que vai dar um ar de menos bagunça. Eu tenho sempre essa impressão. Quanto menos informação tiver, aí dá uma sensação de que tá organizado. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar. Não sei se eu tiro essa daqui. Acho que eu vou tirar é tudo. Deixar ela toda lisinha, assim. Igual essa aqui, ó. Do que tá o perfume. Aí eu acho que eu vou deixar os perfumes dentro dessa aí mesmo. E vou colocar aqui do lado. Coloco uma do ladinho da outra. A de perfume e a quase maquiagem. Porque quando eu quiser usar alguma maquiagem. Que eu quiser ir pro banheiro. Porque eu gosto de maquiar no banheiro. Porque eu tô lavando sempre a mão. Aí eu pego a cesta e levo a cesta. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou tirar esse plástico. Vou organizar as coisinhas aqui dentro. E deixar os perfumes aqui do ladinho mesmo. E deixar as coisinhas aqui dentro. E deixar as coisinhas aqui dentro. Acabei de colocar as coisas aqui. Deixei essa faixinha aqui porque como tem algumas coisas pequenas aqui pode ser que passe aqui pelos buraquinhos. Aí aqui já empata de cair, caso eu queira sair com uma cestinha assim. Aí eu deixei essa parte de baixo. Deixei assim meio jogado porque é desse jeito que vai permanecer a maioria do tempo. Vai ser desse jeito mesmo. Ficaria legal se ficasse tudo assim, em pézinho. Mas essa aqui não é a realidade, né? Isso aqui seria para dizer que só que organizei, mas na verdade as coisinhas vão ficar aqui tudo bagunçado depois. Vou deixar tudo assim em pézinho. Mas na hora que a gente pega uma coisa para passar no rosto, na hora que vai guardar, a gente joga mesmo. Pelo menos eu faço assim, eu coloco aqui, qualquer hora, qualquer dia, eu posso até dar uma organizada. Mas normalmente fica tudo meio que bagunçado. Confesso que eu não gosto muito dessas coisas assim exposta. Pra mim tem que ter uma portinha aqui fechando isso. Mas tá bom. Vou deixar assim por enquanto. Tanto dentro da cestinha dá uma impressão que tá organizada. Ó, já caiu ali. Tá vendo? Não tem jeito. Ó. Por isso que eu deixo assim mesmo. Pronto. Tá do jeito que vai ficar. É desse jeito mesmo que vai ficar e pronto. Deixa eu ver agora. Eita, caraca. Quase eu caí aqui. Me enganchei aqui na balança. Ó. Desse jeito que vai ficar. Vou encerrar esse vídeo por aqui, certo? Daqui a pouquinho eu já vou pra escola, vou trabalhar. Agora eu vou preparar ali o almoço pra gente. Então, fiquem com Deus. Um cheiro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.